Então vem aqui comigo, vamos falar agora de um problema que incomoda muita gente, é o cigarro. Hoje é o dia nacional de combate ao fumo, você sabia? A data foi criada com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do tabaco. O Leandro Souza e o Ivonei Cardoso prepararam uma reportagem especial sobre esse assunto. Acompanhe na tela comigo, vai lá. Dona Venilda fuma há 40 anos. Na época em que ela começou era moda, mas também teve incentivo do marido. Comecei a fumar que eu trabalhava numa lanchonete, e daí a partir de que eu conheci meu marido, né, daí ele começou a oferecer cigarro pra mim. Mãe de quatro filhos, ela garante que parava de fumar em cada gestação, e a estratégia deu certo. Nenhum deles tem o vício ou desenvolveu qualquer problema de saúde. Hoje, aos 57 anos, Venilda afirma que fez o tratamento para largar o cigarro, mas foi vencida pela ansiedade. Comecei a comer um pouquinho a mais do que não devia, né, e acabei voltando a fumar de novo. De fato, as mulheres têm mais dificuldade em abandonar o vício. Elas são as que mais procuram uma alternativa de tratamento, porém, nem sempre conseguem. A Carol pode se considerar uma exceção nas estatísticas. Tudo bem que ela fumou por apenas três anos, e há dois meses não acende um cigarro. A saúde e o bolso foram os motivos para que ela parasse, pois gastava mais de 200 reais por mês com o vício. Em torno de meia carteira, quase uma carteira por dia. Não está sendo fácil ficar longe do cigarro, mas Carol comemora o fato de ter voltado a sentir o gosto dos alimentos. Ao invés de comer, eu desci para fumar. E também, logo de meio-dia, quando a gente saía para o almoço, a primeira coisa que eu fazia era ir fumar. A gente, por estar sempre fumando, não sentia o próprio cheiro. Mas aí agora, com outras pessoas que fumam, a gente já começa a sentir de longe o cheiro. A comida também, a gente parece que tem um sabor diferente. O paladar melhorou bastante. Além do desejo de parar com o fumo, Carol toma o remédio indicado por médicos de uma cooperativa de saúde de Cascavel, que coordena um grupo de estabagistas dispostos a ter uma vida nova. Um projeto que já funciona há mais de 10 anos, a gente tem um sucesso de 60% que as pessoas que entram no projeto conseguem parar de fumar. É a psicóloga que faz, às vezes o médico também vai lá. E lembrando sempre o seguinte, nesses encontros que existem para parar de fumar, o que a gente sempre coloca é que existe benefício se você parar de fumar. Então o projeto é muito voltado para mostrar para a pessoa que fuma que ela pode ter benefício se ela parar de fumar. Os dados assustam. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 200 mil pessoas morrem todos os anos do Brasil vítimas de alguma doença relacionada ao fumo. E olha que não são poucas, são pelo menos 50 que estão diretamente ligadas ao vício. Mas por que é tão difícil parar de fumar? O pneumologista diz que a decisão tem que partir da pessoa, independentemente de tratamento ou terapia, começando pela mudança de hábitos. Eu acordo de manhã, tomo café da manhã, acendo meu cigarro. Vou trabalhar, entro no carro, acendo meu cigarro. Volto para casa, acabo de almoçar, tenho meu cigarro. Então o cigarro está embutido no dia a dia. E é lógico, você quer alguma coisa nas mãos, que você precisa ter, às vezes na boca também. Então essa dificuldade, quantas vezes você faz isso por dia? Então essa dependência para o cigarro nesse sentido. Eu estou alegre, eu fumo. Eu estou triste, eu fumo também. E aí tem a dependência química, que é a fissura que você tem de não fumar. Então você tem aquela fissura, aquela vontade que dá pela dependência da nicotina. Então todos esses fatores estão ligados na dependência da nicotina. Só que muitas vezes o paciente não para de fumar porque ele nunca tentou. Então ele não sabe os caminhos que ele pode percorrer para que ele pare de fumar. Então existe o trabalho que você faz em relação a essa dependência psicológica e comportamental. E se você precisar da dependência, que existe a dependência química, de você usar alguma medicação, a gente pode usar também. Mas primeiro você tem que querer. É um pouco difícil, assim, vontade de fumar dá ainda. Porque eu estou tomando remédio para parar e dá vontade ainda. Mas eu não estou determinada, assim, não fumar mais.